Tem uma besteira que o pessoal já vi com gente falando, que é a Leopoldina que assinou a separação. Já vi alguns colegas aí nas redes sociais falando sobre isso. A Leopoldina não assinou a separação nenhuma. Quem assinou isso aí foi Dom Pedro. Mas ela era uma das mentes por trás do que aconteceu no momento da independência do Brasil. Tanto é que é isso que torna até um pouco mais complicado toda a questão da traição que ela sofreu, porque Dom Pedro simplesmente vai transformar a amante dele em aia da rainha, vai botar ela para morar dentro do palácio. Há um desrespeito muito grande de Dom Pedro I com a Leopoldina, mãe do filho dele, Pedrinho de Alcântara, o único menino que sobreviveu a tantos partos perdidos. Outra falácia também é que Dom Pedro tem espancado ela e por isso ela tem perdido o último filho que ela esperava. Isso aí já foi feito até uma exumação do corpo de Leopoldina e isso foi olhado e se constatou que não havia ali indícios de um trauma a ponto de fazer isso. Mas ele era agressivo, ele era mulherengo, ele era desrespeitoso com Leopoldina, principalmente no período que ele permaneceu com a Domitila. Tem um livro que é esse aqui, Titila e Demonão, que são as cartas trocadas por Dom Pedro e a Marquesa de Santos, porque até título de nobreza ele vai dar para a amante dele, ele vai se transformar em uma Marquesa, né? O marido dela vai ser mandado para a guerra, o Tobia já ia criar. Ele precisa se livrar desse problema porque ela era uma mulher casada, né? E ela vai morar no palácio, né? Então você tem tudo isso envolvendo esses bastidores, né? Do Brasil ali, do Primeiro Império, da proclamação da República. da independência. A gente tá vendo aqui umas fotos só, a gente tá vendo uma foto comparando a Leopoldina com a Marquesa de Santos, né? E assim, pelas pinturas, a Leopoldina é mais bonitinha, não sei se isso é verdade, mas ela é mais ajeitadinha aqui. Eu, assim, não que a minha opinião valha muita coisa, mas eu também acho a Leopoldina muito... Não, porque tem que achar isso, né? Ele tem que achar bem bonito, mas ela é mais bonita, né? Eu acho que a Titília, como o Dom Pedro chamava ela, tinha o Borogodó ali. Era outra coisa. Esse livro que eu mostrei, o Titília e o Demonão, é como eles se chamavam. Eles trocavam cartas eróticas. Eles chegavam a mandar pelos pubianos presos na carta. Eu fico imaginando que, pra época, isso era tipo o ápice do erotismo. E do, né? Do escândalo, né? Vamos dizer. Ah, tem uma foto dela, tem uma pintura dela nova aqui, ela tá ajeitadinha aqui, mas eu acho que a outra melhor, assim, visualmente. Mas fala, desculpa. Não, assim, aqui em São Paulo, ali perto do pátio do colégio, do lado tem um casarão, que era o casarão da Marquesa, onde ela se estabelecia, de onde ela despachava. Foi que ela despachava do casarão dela, em São Paulo. Teve um momento em que Dom Pedro precisou retirar ela da casa, né? Foi um escândalo, porque ela não queria sair, porque Dom Pedro também não podia casar com ela, né? A Leopoldina morre antes do fim do primeiro reinado. E aí, Dom Pedro fica viúvo, né? E ele não podia permanecer, quer dizer, reis dessa época não ficavam viúvos. Então, mandaram embaixadores pra Europa pra buscar uma nova esposa. Por quê? Porque ele não poderia casar com Domitila. Ela era brasileira, não era de família nobre, né? Então, não era permitido que ele se casasse e ninguém concordaria que ele se casasse. Seria chocante pra sociedade da época, ele se casar com a amante. Ah, olha... Então, ele vai mandar buscar uma esposa contrariado daquilo que ele queria. E aí, eles vão conseguir uma esposa numa casa nobre de segundo escalão na Europa, porque todo mundo na Europa conhecia a fama de mulherengo, de violento, de boêmio, de galinha de Dom Pedro I. Tentaram diversas princesas e encontraram lá Dona Amélia de Leuchettenberg, de uma casa nobre menor, que concordaram em assinar o casamento por procuração. E aí, a gente tem a nossa segunda rainha da história, Dona Amélia. E aí, a outra história também, porque ele era muito empolgado, né? Porque quando ele... Dizem, né? Que quando ele a viu chegando no porto do Rio de Janeiro, ele se apaixonou perdidamente por Dona Amélia. Tá bonitinha. Estamos vendo aqui a imagem dela, que a pintura dela tá bonitinha, tá ajeitadinha aqui. Com a Amélia, ele só teve uma filha, né? Mas já tinha tido filha com Deus, o mundo e mais alguém. E aí que a Marquesa é afastada do palácio, perde influência sobre Dom Pedro. São vários escândalos relacionados a isso. Tem coisas acontecendo na Europa que vão influenciar o Brasil. Dom João morre. E no momento que Dom João morre, o sucessor legal dele é Dom Pedro I. E aí começa uma coisa na história do Brasil que eu acho bárbara, que são as fake news. Que são históricas no nosso país. Começam assim. Os jornais brasileiros começam a propagar a ideia de que Dom Pedro vai ser coroado em Portugal, como Dom Pedro III, vai se tornar rei de Portugal e o Brasil vai voltar a ser colônia. Você imagina que uma população que é 90% analfabeta, que não lê, que só se reúne em boteco para ouvir alguém lendo os panfletos dos jornais. Nossa, então ele vai ser rei de Portugal e ele vai ser colônia de novo? Isso espalha que nem rastilho de pólvora. Dom Pedro é obrigado a abrir mão, a vindicar do trono dele em Portugal, porque ele poderia, sim, unir os dois países, se ele quisesse. Mas os portugueses não queriam muito ele. E ele abre mão do trono em favor da filha mais velha, a Dona Maria da Glória. Uma menina de 12 anos, se eu não me engano. Ele faz uma corte e fala assim, vou botar a minha filha no navio, vou mandar ela para Portugal, quem vai tomar conta dela vai ser meu irmão Dom Miguel, o irmão mais novo que estava puto da vida porque não podia ser rei. Estava em Portugal, permaneceu do lado do pai até a morte, mas o trono era de Pedro. Assim que Dona Maria da Glória chega em Portugal, o que acontece? Ela é presa, colocada no castelo lá, presa sim, vai para o castelo, para a torre, tem lá 10 pessoas para cuidar dela. Mas Dom Miguel dá um golpe e assume o trono de Portugal. Ah, então ela não assumiu. Não, não assumiu. E aí Dom Pedro faz o quê? Dom Pedro, puta vida, porque a filha está presa, né? Ele começa a financiar uma resistência portuguesa com dinheiro brasileiro e com empréstimos ingleses. E aí a gota d'água, né? Porque o Brasil, confederação do Equador, perdeu o Uruguai, já tem a crise ali da sucessão do trono português. E aí o cara começa a gastar dinheiro do Brasil que está quebrado para bancar a salvação da filha dele. O pessoal queria que ele deixasse a filha lá. Até entendo o cara, né? Mas não tem como ajudar muito. E aí o que vai acontecer? Ele vai simplesmente apoiar um grupo em Portugal para que a filha dele possa ser coroada. E aqui no Brasil a situação dele é insustentável. O Partido Português Brasileiro cresce. Ele tenta formar um gabinete ministerial com brasileiros. Os brasileiros tentam fazer algumas mudanças que desagradam ele. Então ele fecha o gabinete e bota de novo os notáveis, como ele chamava. Que eram pessoas ligadas diretamente a ele. Ele vai... Tem umas coisas lindas, né? Ele vai para Minas Gerais pedir apoio para os mineiros. As cidades mineiras todas com faixas de luto. Ele é vaiado. Ninguém vai receber o imperador nas ruas. Aqui em São Paulo tinha morrido um repórter chamado Líbero Badaró. Assassinado por apoiadores de Dom Pedro. Essa história se espalha pelo Brasil. Não foi ele que mandou, mas foi a Dereza que mandou matar ele. E quando ele retorna para o Rio, o Partido Português organiza uma recepção. Já que em Minas Gerais ele foi maltratado, alguns trataram o rei com dignidade. Só que os brasileiros vão para a rua e tem a famosa noite das garrafadas. Mais de 3 mil pessoas feridas, teve mortes e tudo mais. O pessoal saiu na garrafada na rua do Rio de Janeiro. Então, baita de uma treta feia. Brasileiro era... Brasileiro protestava antigamente, não é essa? Não é essa coisa aqui que virou hoje, né? Não, assim, é maravilhoso você fazer esse comentário. Porque, assim, durante a colônia a gente teve incontáveis revoltas. Incontáveis revoltas pela forma como o Brasil era tratado por Portugal. Quando você tem duas, três conjurações pela República no Brasil por conta dos maus tratos. Você vai ter revoltas no período de Dom João, revoltas no período de Dom Pedro, revoltas regenciais, revoltas no segundo império. A República tem umas revoltas que falam, meu, isso foi cabuloso. O brasileiro se tornou manso depois de Vargas. Então, assim, é em Vargas que tudo é tão terrível, né? Que depois dali você não tem nenhuma grande revolta. Ah, Thiago, você está esquecendo aí da resistência da ditadura de 64. Não, não estou esquecendo, não. Porque foi uma coisa pequena, violenta e não chega nem perto, por exemplo, de um contestado, do cangaço, da guerra de canudos. Nem perto, nem próximo. Não ganhou outra ação, né? Não é uma coisa da massa. O povo brasileiro, eu não vou comparar com a França, porque na França os caras queimam a cidade por qualquer coisa. Meus ídolos. Meus ídolos. Qualquer coisa na França, vamos quebrar uma vidraça de banco, queimar uns carros e bater na polícia. Na França, os caras são bravos. Aqui no Brasil, quem é bravo, historicamente, é Pernambuco. Pernambuco é um estado difícil para todo mundo. É a revolta dos Beckmann, a insurreição pernambucana que expulsa os holandeses, a Revolução Pernambucana, a conflitação do Equador, a revolta praieira. Os caras não param. É o tempo todo um espinho cravado no pé do governo. Os caras são bons, são bons. A Recifência, o Pernambucano é um povo aguerrido. A Recifência, o Pernambucano é um povo aguerrido. Legenda Adriana Zanotto